Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura no FG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Os nossos convidados de hoje são Abílio Carrascal. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, Abílio. Muito obrigado, que bom esse projeto estar acontecendo, a gente tem oportunidade aí de, mesmo estando em casa, mesmo nesse momento atípico, da gente poder estar conversando sobre cultura, né? Parabéns e muito obrigado, uma honra estar aqui. Nós que agradecemos a sua presença. Convidamos a Adriana Brito, que também vai estar aqui conosco. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, Flávia, muito obrigada. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Abílio. Boa noite. Eliana Santos. Olá, Flávia. Olá a todos. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Hélio Frois. Abre o microfone, Hélio. Ah, meu Deus. Nem parece que está dando aula todo dia, via Zoom, e esquece de subir. Boa noite, gente. Obrigado, Adriana. Obrigado, Flávia, pelo convite. Hélio. Isabela Marcente, seja bem-vinda. Oi, gente. Boa noite a todas, todos e todos. Tudo bem? Seja bem-vindo, Lázaro. Bom dia, pessoal. Vamos tocar aí. Ó, essa live de hoje é a live, pelo menos da live Culturas no FG, a mais povoada na tela. A gente teve recentemente... É a maior live. É a maior live do CCUFG. É a maior live das lives Cultura no FG. Então, sejam todos bem-vindos. É uma alegria para nós, né, receber a Cia no escuro aqui conosco. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dessa companhia tão importante, né, para o Estado de Goiás e para o Brasil. Então, eu gostaria de primeiro começar, como um todo, começo, perguntando aí para todos, aí quem quiser responder, como é que começou, né, como é que foi o encontro de vocês lá em 96, né, pelo que eu conversei ali no site, vocês começaram na escola técnica, né, como é que foi esse encontro? Vai, Alicê. Então, a gente fazia um curso técnico que tinha... era a escola técnica, que hoje é o IF, né, o Instituto Federal, e nós fazíamos eletrotécnica, eletrônica, edificações, agremestura, esses cursos, e tinha um curso livre que você poderia fazer, que era de teatro, né, e a gente fez muitos para desinibir, arrumar uma namorada, outros realmente queriam ser atores, mas era muito... não era o foco principal, né, assim, um curso técnico. Eu era para ser engenheiro, se não tivesse entrado no curso de teatro, né, era eletrotécnica, ia para esse rumo, e o teatro fez uma reviravolta na vida da gente, a gente não conseguiu mais parar de fazer, a gente se formou na escola técnica e continuou trabalhando com teatro, estudando, fazendo teatro, e fundamos Ano Escuro, depois que a gente saiu de lá. E aí, daí, para lá já são 24 anos. Impressionante, impressionante, eu estava fazendo um retrospecto, como o tempo passa rápido, e assim, falando um pouquinho ainda dessa época da escola técnica, quando vocês iniciam esse trabalho, vi que na formação de vocês tiveram, né, tanto o Sandro de Lima, Reginaldo Sade, então pessoas que foram, e outros, né, que eu vi no site várias pessoas, realmente, né, um grande coletivo aí, né, uma rede, né, uma rede no escuro. Então, como é que foi esse começo, inclusive, tem até uma passagem que eu gostaria que vocês falassem, que é, é, que vocês, me parece que ensaiaram, ou tiveram presentes no antigo galpão, né, que hoje é o nosso querido Centro Cultural FG, fala um pouquinho dessa época também. Vou falar aqui mais um pouquinho, é, nesse início, estava bem eu e o Tuín, aí o pessoal foi entrando, mas esse iniciozinho ali, foi mais o Tuín. A gente, todo mundo se formou, e a gente, era o segundo grau na escola técnica, né, e a gente entrou para a faculdade, eu fiz rádio e TV, eu tui em educação física, e por aí vai, né, com os outros integrantes na época do grupo. É, e a gente acabou, o Sandro também foi transferido nesse mesmo período para o UFG, é, com o professor substituto, e, e ele começou, é, reativar junto com o Carlos Fernando Magalhães, o teatro universitário. Então, no escuro, tá junto com esse ressurgimento do teatro universitário dentro da UFG. E, lá no galpão, que aí é o CC UFG hoje, que era um grande depósito, era muito depósito, era muito, muito sujo, muita coisa. Então, no início, era praticamente fiscal de estoque, assim, ficar curando coisa, reorganizando, colocando para lá, para ter um cantinho para poder ensaiar. A Quasa já ensaiava lá, no fundo, e a gente organizou um espaço na frente para poder ensaiar também, e era muito rico. Então, essas parcerias todas com o Sandro, com o Reginaldo, com várias pessoas que já passaram pelo grupo, uma característica do grupo, assim, é que a gente gosta muito de estudar e de pesquisar. Então, sempre teve um trabalho árduo com a gente. A gente é um grupo que tem sempre humor na peça, tem sempre uma leveza, mas tem muita dedicação e muito desejo, muito empenho junto nesses trabalhos. E, com certeza, o Reginaldo e o Sandro foram, o Sandro foi nosso pai, o Reginaldo foi nossa mãe, digamos. E tem uma coisa, assim, que é... A companhia se forma em 96, mas a gente já se conhecia, eu e o Elio, desde 91, 92, Isabel e o Abílio estudaram em escola técnica, então, assim, nós éramos amigos de escola, né? No momento da juventude, da adolescência, na transição para o início da fase adulta, a gente, numa escola, pela gente que marcou nas nossas vidas. Então, a gente já se conhece bem antes de 96, já vinha trabalhando. E, além do Sandro, o Reginaldo, tem também uma pessoa muito importante que... Uma pessoa, assim, um grupo, né? Que é a Quasa, né? A Quasa tá começando a se despontar em Goiânia, e o Sandro casado com a Vera, a gente frequentando a casa do Sandro, o Henrique Rodovalho foi professor na escola técnica. Então, assim, eu e o Ed tivemos a oportunidade de trabalhar com a Quasa de técnicos, viajando com a Quasa. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado, assim, esse período da década de 90 pra gente aí. A própria Vera Bicalha foi um adeiro do grupo, assim. Ela que ensinou o caminho da... Ela sentou com a gente e falou assim, olha, como é que se estrutura um grupo? Gerencialmente mesmo, enquanto produção, enquanto gestão de grupo, sabe? Então, ela sentou com a gente e falou assim, assim, assado, faz isso, vai por esse caminho, vai por aquele outro. E foi fundamental pra gente conseguir se estruturar e tá aqui até hoje, né? Ficar esse tempo todo. A Vera foi bem importante pra gente. Então, tá chegando aqui já, chegando pessoas, a Bíblia vai falar, chegando a Ju, a Mauro, o Maico Valim, que eu vi também que é um dos apoiadores, a Miriam Ferreira, a Ana Paula Mota, Marimagre, o Marcos Botufo, né? O pessoal que... O Marcos já começa. Alô, turma, é sempre bom estar com vocês. Beijos e abraços pra mim também, pra Flávia. Obrigada, Marcos. Abílio, e aí? A Ana Paula fala que época boa essa época do galpão. Abre o microfone, Abílio. Ah, eu que tenho que abrir. Ah, entendi. Não, é só pra complementar, né? Eu acho que o Hélio e o Twin, que são sócios fundadores, né? Tem aí muita gente aí que também teve presente nesse momento e tal, mas eles são os, né, os pioneiros e estão aí até hoje. Mas a gente, talvez mais corajosos eles, né? Que já for pro teatro de cara, né? Eu tava ali sempre orbitando, por exemplo, né? Ali nas aulas da escola técnica e tal e tudo. Lembro muito também desse momento galpão, né? De todo mundo pintando. A gente comprou aquele monte de tinta preta, pintando aquelas paredes, todo mundo saindo, né? A gente montando o Boca do Inferno, né? Sobre o Gregório de Matos. Então, eu era do grupo, várias pessoas aqui, né? Não eram, mas sempre tivemos ligados, né? De alguma maneira, assim. Eles foram os mais corajosos, a gente ainda teve que fazer um estágio ali na vida, digamos, normal, pra depois nos assumirmos malucos mesmo e cair no teatro de vez, né? É só pra complementar aí. E tem uma coisa importante falar desse momento, que é o seguinte, nesse momento de formação na escola técnica, a gente, no escuro, vem se desenvolvendo e tem pessoas que estão conosco, porque quem quiser depois conhecer o nosso site, lá tem a parte que eu tenho muito carinho, que são os agregados. Tem pessoas que estão conosco desde aquela época. A Ana Paula que tá aí, que você comentou aí, a Ana Paula é nossa assessora de imprensa até hoje, o Júnior de Oliveira, que também estudou na escola técnica, é nosso iluminador até hoje. Então, você tem várias pessoas que estão conosco desde aquela época. Então, a companhia são, a princípio, somos nós seis que estamos aqui, mas é muito maior, porque a gente tem um trabalho com várias pessoas e vários apoiadores que estão com a gente. E muitos deles desde a década de 90, da escola técnica. O Michael Valinha é um dos fundadores, sempre tá conosco também, presente, porque sempre que pode ajudar, ajuda. E é isso aí, vamos todo mundo junto aí no teatro aí. Bom, antes de vocês falarem um pouquinho dos espetáculos, da trajetória da No Escuro, né? É também dizer que é muito interessante a composição, né? De vocês, né? Assim, a gente percebe variadas técnicas, por exemplo, a Bílio traz música, o Bonecos com Isabela e com outros, né? A Adriana já era uma atriz, Adriana, você já, quando entrou na No Escuro, eu já conhecia seu trabalho com várias outras pessoas, né? Então, tem assim, a Eliane. Então, todo mundo aqui também, eu vejo que tem uma relação engraçada com a IFG, com a UFG, porque muitos de vocês são alunos egressos da UFG na graduação ou do mestrado, né? E também professores, né? Então, tem essa questão, como o que o Hélio falou, né? Essa valorização da pesquisa, da formação, da educação. Então, eu queria, antes vocês falarem dos espetáculos, porque eu penso que esse background de vocês, né? Essa junção desses elementos é muito importante para a criação tão rica que vocês têm ao longo dessa trajetória, né? Então, falar um pouquinho dessa trajetória diversa com algumas, com variadas influências, né? Flávia, é como você disse, né? Eu iniciei os meus estudos de teatro com Otavinho Arantes, né? No Teatro Inacabado. E aí, logo depois, eu fui trabalhar com o Pedro no Martim Sererê, né? O Pedro Zorzete. E aí, ele me convidou, como eu fui a única aluna que fez os três espetáculos, que eu aceitei atuar nos três espetáculos, ele me convidou para atuar no Banheiro Feminino. E aí, o Banheiro Feminino ficou em cartaz, no Zabriski, né? E aí, foi a primeira vez, assim, que eu entrei em contato mesmo com o teatro goiano, assim, eu falo, eu conheci o Shell, eu conheci o Júlio Vann, né? A Ana Cristina, a Tetê Caetano, a Marta Guiar, Adriana Soares. Então, assim, desde então, eu fui conhecendo essas pessoas e aí, comecei a trabalhar com outros diretores, com o Marcos Fayad, né? E aí, eu, o Sandro de Lima, me convidou para poder fazer umas aulas. Eu e a Renata Caetano. Ele nos conheceu no Martim Sererê, assistindo nossos espetáculos. E aí, ele nos convidou para fazer uns exercícios com o grupo, que era o grupo da escola técnica, né? Eu não fiz escola técnica. Então, eu fui convidada a fazer umas aulas e aí, conheci os meninos. Alguns eu já conhecia, já, porque quando eu fazia espetáculos com o Danilo, na Católico, Danilo Alencar, o Tuín e o Hélio também já faziam técnica, já trabalhavam também juntos, já trabalhávamos juntos, né? Então, assim, já conheci Isabela do Galpão, que eu fazia aula com a Luciana Caetano, né? Aliás, a Isabela adora, adorava, porque eu entrava já, assim, alegre, saltitante, bom dia! E ela, meu Deus, lá vem aquela pessoa dormenta e eu usava uns perfumes, assim, muito doces. Isso, adoro! Eu trabalhava na produção, ela chegava de manhã. Feliz, feliz, sabe? Feliz, assim, na segunda-feira. Jesus, o que que é isso? Mas você lembrou do banheiro feminino, realmente, essa peça marcou a época. Eu fui nessa peça, lembro demais de vocês, da Ana Cristina, excepcional a atuação de vocês todas, o elenco perfeito, é realmente quem viu, né? Teve o privilégio de ver. E em relação às peças do No Escuro, eu me lembro, a primeira peça que eu assisti foi Alienista, em 2006, no Goiânia em Sena. Então, como é que foi essa transição, né? Do, vamos dizer assim, do teatro amador para falar, não, agora, depois, né? Vamos nos unir, vamos profissionalizar, vamos, né, é, fazer um trabalho de, 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 de companhia, né? Assim, profissional, mais profissional. Como é que foi? Como é que foi? Qual que foi a primeira peça? Qual que foi o, o marco inicial de vocês? Vamos, gente, fala aí, Oi! Bom, eu vou falar, vou falar por mim, né? Vou começar. Então, assim, Flávia, quando eu fui convidada a fazer esse, esse trabalho com o Sandro, eu, logo depois, eu precisei fazer uma substituição, a, no, no espetáculo que os meninos já estavam ensaiando, que é o Melodia Paraty, né? É, com a direção do Reginaldo Saad, e aí, na época, eu fui fazer técnica, mesmo, assim, eu fui fazer sonoplastia, e fui fazer a substituição da Vanessa para uma oficina, na época do Moacir Chaves, em Goiás, na cidade de Goiás, sabe? E aí, eu, 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 pude estar mais em contato com os meninos, né? E pude estar mais em contato com o grupo, e logo depois, com a saída da Marta, eu entrei no Seu Palácio Conta Histórias. Então, desde aí, eu já permaneci no grupo e continuei nos outros espetáculos, né? Então, foi, foi desde, desde essa época aí, que eu comecei mesmo, assim, com o Seu Palácio Conta Histórias, e aí, continuei com os outros espetáculos. Flávia, então, é, tem todo esse período, assim, é, é muito difícil o início, apesar de ser muito prazeroso, de ser muito jovem e ter muita energia, ele é bem difícil, o grupo quase acabou várias vezes. A gente tinha figura muito forte do Sandro de Lima, quando o Sandro de Lima deixou o grupo, o grupo quase acabou ali, né? Não conseguiu se estruturar sem a figura de um diretor que puxava. Aí, o Reginaldo meio que adotou a gente, é, então, o Seu Palácio Conta Histórias foi um projeto importante pra gente, por ter todo esse resgate, né? Com o Reginaldo, do grupo, e mais pra frente, com a saída do Reginaldo, teve um outro espetáculo, foi muito importante pra gente, foi o Cabra que Matou as Cabras, que eu dirigi, e que foi uma união de forças do grupo mesmo, assim, todos nós assumimos funções, Isabela fez figurino, tuim, preparação do corpo, e por aí vai. Então, assim, a gente se uniu com força, foi a entrada da Eliana, né, em 2004, daí pra frente a Eliana tá com a gente, então, nesse momento que a gente se reorganiza e a gente passa, nós sempre fomos um grupo de atores que gerem o grupo, né? Por isso que vários diretores já passaram pelo grupo, assim, e ali a gente conseguiu se estruturar, a gente se transformou numa empresa, né, com a questão de pagar imposto, a gente alugou uma sede, então nós tínhamos dívidas mensais com aluguel, com conta de telefone e tudo mais, impostos e tudo, então, nesse período do Cabra foi bem importante, assim, da gente se organizar, e daí, pra frente, o Cabra também foi um primeiro salto pra gente pro Brasil, a gente já tinha viajado com os outros espetáculos pra outros festivais fora, mas com o Cabra realmente foi um salto gigantesco, e o Alienista foi outra grande conquista, a gente ficou em temporadas em São Paulo, foi um espetáculo também muito rico, né, um outro espetáculo que eu digo também que foi um novo salto pra companhia, foi o Plural, que foi a direção da Isabela, que o Plural também abriu ainda mais as portas pra gente, a gente conseguiu viajar ainda mais, acho que foi o único espetáculo que a gente não se inscrevia nos festivais, os festivais ligavam pra gente, pra gente participar, a gente quer o Plural, uma coisa inédita pra gente, assim, de tão fantástico que foi a experiência do Plural. O próprio Plural, com certeza, ele influenciou pra gente conseguir o patrocínio da Petrobras, que veio logo em seguida. Então, essa repercussão que a gente ganhou nacionalmente, abriu pra um patrocínio de três anos que a gente teve pela Petrobras. Então, acho que esses espetáculos ali, né, o 3x3, que foi o primeiro com o Sandro, o Seu Palácio Conta Histórias, com o Reginaldo, o Cabra que Matou as Cabras e o Plural, eu acho, na minha opinião, são eixos fundamentais, assim, do grupo. Flávia, eu acho que, assim, são vários marcos, né, é bem, não quero ser redundante no que o Hélio falou, mas eu tentando fazer uma análise estética tudo da nossa trajetória, né. A gente teve um momento ali de formação, bem inicial, de gastar energia, né, antes de sermos, já falo assim, eu não tava tão efetivamente nessa época, mas meio que tava ali, orbitando, né, várias de nós. Antes de sermos no escuro, a gente era castigando, falo, um grupo de 17 pessoas, né, ali, e assim, com energia adolescente, ao som de Meredith Monk, aquela coisa perturbadora, né, e grito e fogo, cospe fogo, coisa bem adolescente mesmo, assim, e muito importante pra nossa formação, tentando buscar ser, talvez, vanguarda, né, talvez um estudo ali do que que é a contemporaneidade, né. Então, o Sandro de Lima conduzia muito, muito essa parte, assim, essa, tem, a gente teve essa, essa herança, uma herança muito forte também com o compromisso com a pesquisa, né, com o trabalho do teatro, assim, é como se fosse organizar o prazer, né, de onde que a gente fala, o que que a gente quer falar, então, a gente tinha uma, uma, uma cobrança pela pesquisa muito forte. Aí vem na nossa trajetória Reginaldo Sade. Nossa, um cara que é todo prazer, todo, é, é, todo carnaval, sabe, ele tinha, tinha aquela coisa do, gente, errou em cena? Para, assume que errou, fala, brinca, você tá, é, é, meio que te levando para um, para o mesmo patamar que a plateia, olhando no olho, né, seduzindo, a, 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 mostrando, assim, o teatro, aquela coisa corporal, aquela presença de, de dividir o prazer, né, muito importante, uma herança fantástica que a gente leva nos corações, assim, né, é o, ele já, já se foi, mas tá, tá presente, assim, nas nossas trajetórias de vida do grupo de uma maneira muito carinhosa, assim. E, e também, ah, começo do flerte com a música, né, que ele, ele era músico de formação também, musicista, e traz muito forte, assim, uma, uma Chequinha Gonzaga, traz todas essas coisas que nos faz conectar com a musicalidade, não vou dizer com a formação musical, não, né, até eu, que tenho muito, uma vivência mais, mais específica com a música, não me considero músico, musicista, assim, porque tem uma formação ali, eu não domino a linguagem, conversar, música, ainda não chego lá, mas a gente, nós somos atores que, com exceção da Isabela, não, o Twin também, não, é só eu mesmo que sou, que sou incompleto mesmo, o Twin é, é coreógrafo mesmo, né, tem formação em educação física, Isabela, bonequeira aí, referência, Goiás, Brasil, né, então a gente, mas aí a gente foi acumulando essas heranças. Cabra que matou as cabras foi aquele momento que a gente, assim, olha, na minha análise, né, o grupo falou assim, olha, é com a gente, crescemos, né, não tem pai, não tem mãe, mas não, agora é com a gente, como é que a gente faz? E o Hélio, vou dirigir, então eu vou produzir, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E foi um, foi muito bacana, né, é um, é um, um espetáculo muito utilizado como referência até hoje, pra gente, assim, muita gente se lembra, por causa do cabra, mas é, pra mim, o grande simbolismo dele é a gente assim, não, vamos andar com os nossos pés, né, nossos pés, é, a gente teve o acústico um pouco antes também, que foi uma experimentação de, de, de sair da casa dos pais, literalmente, porque a gente foi pra uma casa, uma sede, e aquilo foi muito marcante nessa trajetória. Aí vem Isabela trazendo o boneco cada vez de uma maneira mais forte, eu com a música, mas sempre nesse, nessa perspectiva da herança lá do Reginaldo, o que que te dá prazer? Isso, então traz pro grupo, vamos dividir esse prazer, vamos construir em cima dessa, dessa trajetória que a gente tem, né? E vários outros Marcos que vieram aparecendo, pessoas fantásticas com quem a gente trabalhou, Hugo Rodas, né, Marcos Lutufo, que tá aí vendo a gente, é uma pessoa valiosíssima aí, enquanto parceiro de trajetória, de luta, de, 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 de emancipação artística, assim, né, de, de estarmos na comunidade de uma maneira, representantes culturais, assim, um cara fantástico que tá aí, muito, muito próximo da gente e várias outras pessoas que eu não vou continuar falando pra não ser injusto, né? É isso. Antes da gente continuar, eu sei que tem fotos, né, Twin, tem algumas coisas aí pra mostrar, a Ana Paula lembra do Saudades do Dichel Júnior, né, que fez a cenografia, programação visual da festa de inauguração do galpão, pós no escuro, a festa Boca do Inferno, né? O Maicon Valim fala que é uma honra, né, um prazer fazer parte da história com meus companheiros e companheiras, é, a Ju adora o grupo, o Júlio Pérez é de outro país, Danilo Verano tá aí, né, é, Copim tá falando milhões de coisas aí, o chat tá animado, gente, depois vocês vão dar uma olhada aí, que o chat tá bombando também, viu? É, em relação ao Luciano falou, nunca esqueço do trecho cantado do espetáculo Cabra, que matou as cabras, eu tô te explicando, é, pra te confundir, não tô te confundindo, pra te esclarecer, como é, né, é, vibrante a energia de entrega em cena do grupo, é, o Luciano Luc, é, enfim, tá, aqui o pessoal, tá todo mundo, é, mandando boas energias, né, então, também, depois, então, depois, eu vi também que vocês estão lançando um e-book da triologia, né, com o Gato Negro, né, e o Pitoresca, né, depois vocês vão falar um pouco disso, e tá tendo também um novo espetáculo, mas vamos abrir um pouquinho a caixa das fotos, pra gente relembrar alguns momentos interessantes da carreira de vocês. Vamos lá, vamos passar as fotos aí, vamos comentar nelas aí, quem quiser ir falando, vai falando também. Esse aí é o espetáculo de estreia nosso, três por três, né, direção do Sandy Lima, aí é o Pedro Plaza, um dos atores fundadores, a Marta Guiá ali, sentada, e o aquele de costas ali, bem, tem uma cadeira na frente dele, é o Elfrois, o primeiro espetáculo nosso que a gente estreia, a gente já tinha saído da escola técnica, e estreamos ele, a gente tava no galpão da UFG, o espetáculo foi finalizado dentro do galpão, nessa época, nesse período nosso lá, o Hélio Geraldo da UFG, eu ainda não, vamos pra frente aí. Esse é o Lá Vai o Rio também, o espetáculo, direção do Sandy Lima também, e é um espetáculo que foi muito importante, que a gente optou pela linguagem circense, e foi quando a gente já tinha feito um trabalho com o Maneco Maracá, antes da No Escuro, mas nesse aí a gente se aproximou muito do Maneco, que é pra gente uma grande referência, uma grande parceira de luta também na cidade de Goiânia, no circo no Brasil, o Maneco hoje é uma referência do circo social no Brasil, e foi quando a gente se aproximou e tornamos amigos, a gente tinha os monociclos, a gente comprou do Maneco, enfim, o processo nosso de construção aí. Pode passar aí, Eduardo. Esse é o seu Palácio Conta História, direção do Reginaldo Sard, um espetáculo que a gente apresentava dentro do Palácio Conta dos Artos, ali em Goiás, e que também a gente conseguiu fazer uma temporada de um mês no Rio de Janeiro, no Museu da República. É um espetáculo de museu, uma linguagem que a gente não conhecia, uma linguagem que o público estava muito próximo da gente. Ali no fundo, eu acho que é o Alexandre dos Abris, que está ali assistindo a gente, ó, de verde ali. Projeto bem bacana. Vamos seguir aí. Alguém quiser falar também, gente, pode comentar mais. Carro Caí, direção do Reginaldo também, o circo muito presente, nessa primeira fase nossa, o circo era muito presente, né, as técnicas circenses. Isabela aí com a eu com o figurino que não cabe mais em mim, e a vida segue. Vamos para a frente aí. A cena já não acontece dessa forma, né, Tami? Não consegue mais carregar a coleguinha. A gente vai ter 20 anos desse espetáculo, né? Esse espetáculo tem 20 anos. Esse aí é o Melodia Paraty, foi o último espetáculo que o Reginaldo dirigiu o nosso, e esse aí foi um momento também, um dos marcos que a gente conseguiu montar uma equipe muito boa. Esse cenário do Shell, né, a Copim comentou aí o Shell, o Shell Júnior, grande cara, o cara que faz falta no cenário goiano. Iluminação do Jorginho de Carvalho, Jorginho de Carvalho é um dos grandes mestres da iluminação teatral no Brasil. O cara que é referência do... Não tem como a gente pensar em iluminação no teatro no Brasil sem passar pelo Jorginho de Carvalho. Então, assim, foi um projeto muito bacana que a gente fez. Vamos seguir. O acústico, né? Eu, Abílio, Rodrigo, Funha. O acústico é daqueles espetáculos, assim, que a gente... Ele é um espetáculo processo, que a gente apanhou demais, né? Nós sofremos com esse espetáculo, sofremos para montar, o espetáculo não ficou bom, as pessoas falavam mal e a gente também falava mal da gente mesmo, mas ele nos ensinou muita coisa, nos ensinou o que a gente queria e o que a gente não queria com o teatro. Logo depois, João Cabra, com a direção do Hélio. Modéstia à parte, o acústico foi o nosso pior espetáculo. E é engraçado, porque ele foi o nosso pior espetáculo. Como ele é um espetáculo de quadros, no período dele, foi o espetáculo... Alguns quadros dele a gente conseguia vender, apresentar, vender isoladamente, e foi o que manteve a gente por um ano financeiramente, foi o acústico, mesmo sendo o pior. Não ele, os quadros dele. Mas foi dolorido. É, porque ele também tem aquela história, né? Que foi no momento que a gente monta a nossa sede, e foi o momento que a gente descobriu o quanto de coisa que a companhia tinha. porque as coisas da companhia ficavam nas casas de cada um, né? E aí a gente juntou, e aí tinha muito disco, tinha muito figurino, tinha muito não sei o quê. E aí, mas também foi uma grande cozinha, assim, né? E tinha cenas boas. O negócio, a liga que... Não tinha a liga de uma cena com a outra, assim, né? Mas... Mas foi bom pra pesquisar, e pra ver o que a gente tinha pra brincar. Pode passar. Aí vem o Caba, né? O Caba, como nós já comentamos aqui, é um dos marques, um dos grandes referenciais na nossa trajetória. Um espetáculo que aproxima a gente muito do Teatro de Rua, né? E aí a gente conhece... A gente passa a integrar a rede brasileira de Teatro de Rua com esse espetáculo. O espetáculo que viajou o Brasil inteiro. A música é muito presente, a direção musical do Sérgio Pato. Enfim, um marco na trajetória da companhia. A Eliana podia... Tá em silêncio até agora, podia falar um pouquinho da entrada. Como é que foi? Do Cabra. Então, eu entro na companhia, na estreia desse espetáculo. Na verdade, um outro ator, que inclusive também é colega, trabalhou comigo muitos anos na companhia Martins Tererê. Eu venho da companhia Martins Tererê, né? E aí ele não pode fazer o espetáculo, o Hélio Froes vai me convidar para entrar na montagem do Cabra. E aí foi muito engraçado, porque eu vinha de uma escola afaiadiana, né? Uns critérios para estar em cena, era tudo muito... Ele era extremamente exigente, e assim, não de qualidade, não tinha nada a ver. A No Escuro, eu via e já tinha uma admiração pela No Escuro, por questão de qualidade, não. mas assim, o formato de formação e de como trabalhar, né? Era muito diferente, a No Escuro é extremamente anárquica, assim, né? Ainda tinha muito essa energia mais da escola técnica, e aí eu fiquei meio pisando em ovos, assim, mas foi uma delícia entrar, dei um trabalho, assim, não, não, não vou fazer, não vou fazer, o Hélio me... Não, vem cá, vai fazer o Cabra. E aí eu entrei no espetáculo e aprendi muito, assim, com a entrada na No Escuro e com Cabra, porque é um espetáculo de rua. Eu tinha tido antes só uma experiência com o espetáculo de rua, com Formiga na Roça, do Grupo que Roda. E aí foi uma coisa incrível para mim, assim, porque o contato muito próximo da plateia e os desafios da rua, né? E essa energia que eu fui aprendendo muito com a No Escuro, né? Que é essa energia mais carnavalesca, essa energia muito vibrante com a plateia, né? E aí foi uma escola o Cabra. E aí, a partir disso, que eu continuo, né, trabalhando na companhia e fui aprendendo com eles. Hoje eu fico muito à vontade, mas no comecinho eu me senti um peixe fora d'água. E o Cabra traz muitas alegrias para a gente, porque ele é um espetáculo que viaja muito o Brasil, né? Inclusive, ele foi como um espetáculo extra, assim, no palco giratório, quando a gente fez o palco giratório em 2015. Então, ele já teve para acabar várias vezes, o próprio diretor já quis matar esse espetáculo. E aí, alguns integrantes falam, não, não vai acabar com o Cabra. E aí, quando a gente vê o público está pedindo Cabra ou alguém pede, contrata o Cabra. E aí, o Cabra nunca acaba, sabe? E aí, eu estou nessa, no escuro, por conta desse espetáculo até hoje. E foi um grande presente. Porque, de cara também, eu ganho dois personagens, né? Que é o Amadeu, um advogado muito à toa, safado. Que é à toa, safado também. É, é... O Cabra mata as cabras e, assim como no espetáculo, no final, a cabra renasce, e o espetáculo é a mesma coisa, né? A gente quer matar e aí ele renasce, e a gente reinventa e ele renasce de novo e vamos embora. Aí, seguindo aí, Eduardo, eu acho que depois é o Envelopes que a gente monta, né? Aí está o Lopes. Primeira Direção da Isabela na Companhia. Isabela tinha feito um curso em BH com o Giramundo e chegou para a gente muito encantada com o boneco. Ela já vinha estudando a linguagem do boneco e nos propôs. E foi um desafio muito grande montar espetáculo, que é um espetáculo que a gente... muito diferente da nossa trajetória, né? Mas que foi um grande aprendizado, um grande prazer e que depois nos ensinou muito para o plural, né? Então, sim, foi um espetáculo muito importante o Envelopes, eu acho. Para a gente e para o Teatro Boneco em Goiânia, né? Depois desse espetáculo, a gente começa a fazer o Festival do Boneco. Devemos cinco edições do Festival do Boneco, trouxemos bonequeiros do Brasil inteiro, alguns bonequeiros internacionais, e o Envelopes é o espetáculo que coloca a gente nessa linguagem. Aí, vamos, seguir. É. O Envelopes, ele foi realmente, assim, o início mesmo, assim, do trabalho da companhia, né? Com os bonecos, com a manipulação. Foi meu primeiro contato com a manipulação, né? Então, foi muito importante esse contato com os bonecos. Então, assim, o Envelopes realmente, ele foi, assim, um divisor de águas. Para mim, foi extremamente importante esse espetáculo, sabe? Nessa trajetória aí da manipulação de bonecos. Sandro de Lima chegou. Seja bem-vindo, Sandro de Lima. Eu vou me seguir, para a gente finalizar essa parte aí. É, eu sou empadadora. Sandrão. O Alienista. O Alienista, a gente estava completando dez anos quando a gente montou o Alienista, né? Foi muito bacana também, um processo que foi quando a gente pode... Alguns de nós já tínhamos trabalhado com o Hugo Rodas e, durante esse processo do Alienista, ele fez uma supervisão de direção. Foi quando a gente se aproximou muito do Hugo, que é um amigo do Hugo Rodas mesmo, que é um cara que eu tenho a maior carinha, admiração. Foi nesse espetáculo. Direção do Elio também, Elio Frois. Vamos seguir aí. Ah, deixa eu contar uma curiosidade desse espetáculo. Aliás, é um espetáculo que eu, particularmente, gosto muito, assim. É um dos que... Uma parte quer matar também esse espetáculo, ou já matou, e eu não estou sabendo. E é um espetáculo que algumas pessoas que assistiram ficam esperando para assistir de novo. e eu gosto muito dessa montagem. Essa porta aí, Flávia, ela está sendo doada, ela está sendo leloada, ela está quase virando lenha para churrasco. E também é uma briga. Tem uma parte que quer tirar... jogar fora essa parte do cenário, que é essa porta, que eu acho incrível. E aí tem a torcida do não, vamos guardar essa porta. Mas ela existe ainda. Olha, eu sou da torcida. Vamos guardar essa porta, gente. Vamos guardar essa porta, memória. Não vamos jogar fora essa porta, não. Vamos guardar ela. Cola em mim, Flávia. Cola em mim. Fazer uma fogueira, Flávia. Ela é incrível. Ela é incrível. Essa porta realmente é muito bonita, muito bacana. Aí depois do alienista, eu acho que vem o quê? Eu preciso olhar. Preciso olhar também. É que esses espetáculos, igual em Pelopes, que nos ensinam muito, talvez o espetáculo não teve muita repercussão, mas que o processo dele foi tão importante que vem depois nos ensina. Nesse espetáculo, a gente teve a felicidade de ser dirigido pelo Henrique Rodovalho. E é isso mesmo. Foi um processo que desencadeou depois o plural, que para mim é o grande marco na trajetória da companhia, o cabra e o plural. Esse espetáculo dirigido pelo Henrique Rodovalho. Vamos seguir. Aí começa o plural, que a gente desenvolve uma trilogia. Plural, Gato Negro e Pitoresco, que são os três próximos espetáculos da companhia, vai ter três fotos aí. A gente vai discutir a identidade, a gente vai partir a questão da identidade nossa, a gente, o teatro, a gente, o teatro em Goiás, um jeito de pensar o teatro a partir da gente. E é um marco. O plural nos colocou num palco de oratório, que era um grande desejo, um grande sonho da companhia, fazer o palco de oratório. O plural que nos colocou, a gente circulou o Brasil inteiro com ele também, ele e o cabra. E é um prazer, é uma delícia. É um espetáculo baseado na história das nossas mães. Toda vez que a gente apresenta, eu escuto minha mãe, eu escuto a mãe da Isabela, a mãe do Abílio. Um espetáculo que mexe muito com a nossa afetividade. Esse espetáculo aí. Você pode seguir, Eduardo. Gato Negro, um espetáculo que estreia meia-noite na praça universitária. Um trem assim, o que vai ser esse negócio? A gente vai estrear um espetáculo meia-noite, numa sexta-feira. Como que vai ser? Vai ter público, não vai? E deu um público gigantesco, uma das maiores rodas de teatro que a gente fez na rua. O espetáculo que começou na rua e que agora migrou para o palco italiano. Não, palco italiano. Migrou para um espaço fechado, mas aqui em Goiânia a gente vai apresentar ele no galpão e não sei se é o UFG, que a gente resolveu fazer no estilo passarela. Pode seguir. Tuim, só complementando ali, e você falou do gato, né, que está no palco, na caixa agora, é uma coisa que acontece muito. A Nu Escuro faz um espetáculo para a rua, mas acaba adaptando também. Então, sempre os espetáculos estão migrando, assim, desses lugares, né, num teatro, numa caixa fechada ou na rua. Então, tem essa flexibilidade de experimentar os espetáculos em diversos espaços. Pode seguir. Pitoresca, né? Alguém fala aí, gente. Fala alguém aí, sobre o Pitoresca aí. O diretor, né? Fala aí, Elen. Então, o Pitoresca vem nessa linha desses três espetáculos, são espetáculos que falam sobre Goiás, o plural em cima de memória, o gato negro em cima do imaginário desses personagens do lobisomem, essa coisa mais rural de Goiás, né? Latino-americano, assim, o real maravilhoso. E o Pitoresca foi em cima do relato dos viajantes naturalistas que passaram pelo Brasil. A princípio, a gente ia tratar dos que passaram por Goiás. Mas o acervo era tão rico pelo Brasil todo que a gente acabou expandindo isso para o Brasil todo. E é um espetáculo que a gente faz com muita brincadeira, muito humor, muita irreverência, muita ironia para tratar do Brasil de hoje, a partir desse olhar desses viajantes estrangeiros que passaram pelo Brasil no século XVIII. É isso, é um espetáculo importante que foi patrocinado pela Petrobras, a gente teve pesquisa bancada, teve um ano de pesquisa bancada, a gente foi trabalhar com Duda Paiva, Júlio Adrião, a Fernanda Pimenta, Luciana Caetano, muitas pessoas passaram no processo, o Leomar também, como ator, estreou com a gente, é um espetáculo muito bacana, muito importante, o Benedito, que fez toda a parte de arte para a gente, e é isso, foi muito importante para a nossa trajetória também. Uma coisa muito bacana da No Escuro é que a cada espetáculo, a cada montagem, a gente tenta buscar alguns parceiros, pessoas que nós admiramos muito para trabalhar com a gente, o Elio comentou aí, nesse espetáculo teve o Duda Paiva, um goiano, conheceu o Duda dançando na Quasa, o Duda vai para a Europa e se torna um dos maiores bonequeiros europeus da atualidade, e o Júlio Adrião, que é um ator do Rio de Janeiro, que tem o Desculpimento das Américas, um espetáculo para mim, entre os três melhores espetáculos que eu assisti na minha vida, então assim, a cada espetáculo nosso a gente busca parceiros e amigos para contribuir com a gente na nossa linguagem. E tem sempre, e tem os, desculpa, tem os agregados, assim, igual no boneco, acho que a gente já está formando uma equipe de bonequeiros que a gente trabalha, cada trabalho que surge é muito legal o reencontro, assim, porque a gente gosta mesmo de fazer boneco, que é a Rita, o Marcão, né, o Marrom, o Bolacha, o Guilherme, da UFG também, que é um parceiraço nosso, então tem essas pessoas, assim, todo espetáculo, essas pessoas estão contribuindo, né, a Rita fez o figurino aí também desse espetáculo, é uma grande artista nossa, né, para sempre estar aqui com a gente. Isabela, também, assim, o Marcão, né, assim, que a gente sempre teve uma parceria bacana com a Gepetto, a gente sempre admirou muito com a Gepetto, mas do plural para cá, a gente estreitou muito a relação com a Oficina Cultural ao Gepetto, né, hoje a gente está lá, em Velopes, né, em Velopes, mas do plural para frente, a gente acabou morando mesmo no Gepetto de vez, né. Mas vocês viram que o Marcos já falou que a porta vai para lá, então, encerrado o caso da porta. Está lá já, na Gepetto. Vamos guardar, Marcos? Ela está lá, ela já está lá. Marcão nem gosta de acumular, né, Marcão? Gepetto é bonequeiro, mas, gente, é correr contra a natureza da produção. Um dia desses, lá em Pirinópolis, eu estava, ele tem uma, né, alugou um galpãozinho, ele faz as loucuras dele lá, loucuras maravilhosas. Um dia eu cheguei lá, Marcão, por um feliz acaso, você tem algum estoque de... Aí ele tem? Só para você ver o nível. Algo estoque de... Tem, tem. Olha só, e aí agora, então, vocês agora lançaram da triologia um e-book, não foi? Vocês lançaram, hoje eu estava percorrendo, achei muito interessante, achei riquíssimo, parabéns, porque o registro em texto do processo dos colaboradores é muito importante, né, para o amadurecimento do grupo e para a gente também conhecer um pouco mais, né, mais de uma forma mais aprofundada do trabalho de vocês, gostei demais. E parece que está vindo um novo espetáculo em dezembro, não é isso? É, em março. Em dezembro, né? Deu até batedeira aqui, é em março. Os barbas. Barbas. É, chama Barbas. É um espetáculo que a gente vem madurando e ele tem oito anos que a gente está, né, começou com uma pesquisa minha e aí até eu fiz tipo um cronograma assim, né, eu acho que vamos montar o espetáculo, a gente quer fazer quadrinho também com o roteiro, quer ver o que vira, né, mas tem oito anos que a gente está e agora a gente está na fase das experiências, né, o texto está passando para o tratamento, a gente está fazendo os desenhos dos bonecos, fechando a equipe, mas assim, e está andando e estou curtindo para caramba, assim, como que ele está caminhando, sabe? Em março tem novidades, é de bonecos e atores, né, e a gente vai falar de alguns temas delicados, mas trabalhando sempre com o lúdico e o circo, né, essas coisas que a gente trabalha na companhia, o circo, essa exaltação da arte, né, essa diversão de estar sendo artista, então é, a gente está com muita esperança que seja bom. Nós temos aqui uma provocação do Luciano Luque perguntando, uma curiosidade, na verdade, como vocês selecionam os temas dos espetáculos, né, o que inspira as montagens, como é que é essa seleção temática? deixa eu falar um pouquinho, Flávia. Olá, Luciano, meu querido coordenador do Basileu. Oi, Lu! Amo! Hoje tem três professores do Basileu. Oi, Luciano! Sou do No Escuro, que sou eu, a Eliana e a Adriana. Então, Luciano, primeiro, a primeira coisa, o que a gente quer dialogar com a cidade, o que a gente quer dialogar com os nossos pares, fazedores de teatro, essa é a primeira pergunta que nos vem, antes da peça, sobre o assunto que a gente quer tratar. Por exemplo, o Envelopes, a gente não sabia o que ia ser, a gente queria falar da cidade, a gente queria falar da periferia de Goiânia. O Envelopes era a periferia de Goiânia, com o estudo que a gente chegou na questão do carteiro, que foi para o Envelopes, que foi para o quadro. Então, o tema que vai moldando o espetáculo, e aí a gente vai descobrindo se o espetáculo é de rua, se é de palco, se tem boneco, se tem música, se o processo vai alimentando. Mas tudo começa muito com um desejo do que a gente quer falar, de passar a nossa visão de mundo sobre aquele assunto, como o Pitoresco, que a gente queria falar dos viajantes naturalistas, de um tema muito raro nas artes aqui no Brasil, pouco tratado, principalmente no teatro, praticamente a gente não via nada sobre esse tema no teatro brasileiro. Então, é isso, o tema vem antes do que a peça em si, aí dá pesquisa que a gente chega no espetáculo. Então, tem uma maneira muito, eu acho que é uma maneira muito interessante que as coisas acontecem no escuro, assim, que a gente está sempre, eu costumo, já falei em algumas lives aí que a gente andou fazendo aí, mas eu acho que é uma marca importante de um teatro de grupo, que é uma generosidade que a gente trabalha, assim, diuturnamente, enquanto processo, né, porque todas todas essas essas apostas, essas pesquisas, a gente primeiro foi o desejo de alguém, foi o despertar de alguém ali, o Hélio, o Hélio se aproximou bastante dessa pesquisa dos naturalistas, dos viajantes naturalistas, a Isabela tem trazido, trouxe a questão do boneco e tal, e o grupo acata, né, não, vamos, vamos na sua viagem aí, o que que é? eu acho que comigo a música foi assim também, sabe, o cabra, a gente, nossa, eu, lá no acústico, né, naquele espetáculo que todo mundo fala que foi um fracasso, a gente tinha uma timba velha lá, jogada, vamos colocar esse negócio, a gente não sabia tocar e foi um fracasso, mas, é, mas estava lá, a vontade da gente fazer uma coisa, uma coisa que talvez eu tenha provocado e o grupo acatou, a Isabela traz o boneco que ela provocou e toda uma trajetória que ela está trazendo sobre o feminino, sobre o feminismo, que a gente acatou, a gente, né, abraça também o Hélio com as, com as, com as viagens dele, assim, né, acata lá as coisas que ele se propõe a pesquisar, a trabalhar, tem, tem uma generosidade, assim, no grupo, nos processos que a gente escolhe fazer, né, é isso. É, isso eu observei, né, na verdade, desde lá do começo, né, assim, eu acho que antes da gente ter esse conceito de coletivos, vocês já, desde a origem, já eram coletivos, né, e tem esse trabalho colaborativo, né, então, assim, muito, como a Bíblia falou, muito generoso, né, são trocas genuínas, né, um querendo entender o pensamento do outro, a ideia do outro, né, então, isso é muito importante para a coesão do trabalho, então, isso é muito bacana. infelizmente, você está quase chegando ao fim, pode falar, Hélio, fala aí. Não, eu só falasse que isso vem muito da nossa origem com o próprio Sandro, lá na Escola Técnica, que a gente fazia de tudo, o Sandro coordenava e fritava a cabeça da gente, estimulava e a gente produzia tudo ali, muito dessa energia que vem do Sandro e que o Reginaldo também ajudou a expandir esse sentimento coletivo que todo mundo faz, então, acho que isso vem muito da nossa origem, assim. Bom, e assim, para finalizar, assim, a gente vai finalizando aos poucos, aqui a gente sempre vai finalizando aos poucos, a gente tem, assim, os 50 minutos estendidos, nem coração de mãe, né, como é que vocês estão vendo aí esse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, então, assim, como é que, lógico, afetou toda a cadeia produtiva na cultura, mais assim, como é que vocês estão enxergando esse momento, né, da gente tendo que se reinventar, como é que vocês estão, assim, esse novo espetáculo que vocês estão criando, me parece, vocês vão fazer uma versão virtual, como é que vocês estão pensando, e assim, eu sei que cada um de vocês tem projetos para além do nu, escuro, então, fica livre, assim, para vocês, falarem um pouquinho como é que vocês estão vendo esse momento, né, do trabalho mesmo, artístico e, no caso, da luz escura. Olha, eu acho, eu penso, assim, que é muito complexo a gente falar sobre o que a gente está achando, né, porque a classe artística está sendo afetada de várias formas, em vários níveis, né, tem gente que está realmente passando fome, assim, né, porque a fonte de trabalho, a gente, a luz escura ainda foi privilegiada nesse momento de estar com um fundo de cultura, né, que está possibilitando a gente trabalhar esse espetáculo, porque é muito, muito pesado, né, tudo que a gente está passando, muita gente perdendo gente, né, mas a gente está numa postura, assim, de, acho, acho em tempos de guerra, né, pra gente pensar que a gente está mais ou menos nesse momento, assim, de, a gente tem que se reinventar e se, se fortalecer todas as vezes, todos os dias que a gente acorda, porque é muito complexo, né, o que que a classe cultural passa, está passando, assim, né, e retrocessos de lei, né, coisas que a gente lutou muitos anos e a gente perdeu tão facilmente, então, assim, é um momento que a gente tem que ter muita, muita sabedoria mesmo pra suportar a irresistência, porque não está fácil, não, mas a gente está feliz, a companhia está, eu acho que, eu não falo por mim, porque a gente, eu estou feliz de cada, cada mês eu passar sem ter pegado essa doença, né, sem ninguém muito próximo, mas a gente fica muito afetado com os amigos que pedem, eu acho muito delicado, mas é a reinvenção, é estar fazendo arte em tempos de guerra mesmo, né, porque eu acho que é isso, e se reinventando, a gente está, né, atingindo essas mídias, tal, tentando compreender também, né, porque é muito rápido a tecnologia, estão experimentando muito, trocando, observando o trabalho dos companheiros, mas é complexo, de forma geral, assim, né. A meu ver, eu queria falar aqui, já, sim, também, já serve como, como a despedida, uma, né, uma fala final, mas, a meu ver, nesse assunto, assim, o mais grave não é a pandemia, apesar de ser uma coisa extremamente grave, né, mas, se a gente tivesse num cenário mais parecido com o que a gente estava aí há 10, 8 anos atrás, a gente estaria aí com possibilidades de investigar essa nova linguagem, essas novas possibilidades, como é que é a interação, o que a gente pode tirar, como que a gente pode fazer arte, ser divertido, ser, mas, antes da pandemia, a gente estava aí, é, museu sendo censurado, museu pegando fogo, artista de rua sendo preso, no meio da, da, um desrespeito com a obra de arte, assim, isso, nesse nosso assunto que está trazendo, é muito mais caótico, muito mais sério, descrédito com a questão cultural, a relativização, assim, do, do, do fazer artístico, né, isso é um, é um vagabundo que, que vive às custas do governo, né, enquanto, por exemplo, eu acho que algumas, algumas instâncias, instituições, culturais, elas, elas têm que ser mantidas de alguma maneira, e eu não estou falando de, 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 de próprio, de proveito próprio, não, mas, é, quase, talvez no escuro, coró de pau, várias manifestações, que eu falando aqui de Goiás, que deveriam ter uma atenção ali, enquanto preservação, como se fosse a preservação do patrimônio mesmo, então, né, a gente está, a gente sobrevive, a gente gosta muito, né, e, em especial, para a questão pessoal, assim, do grupo, é, é uma coisa muito intensa, eu acho muito valiosa, nós aqui, esse grupo, a gente começou junto, né, de, de certa maneira, nós estamos há, no mínimo, 18 anos, 24, eu estou 18, né, a Eliana um pouquinho, talvez, 16 anos, ou 17, juntos, nesse coletivo aqui, que vocês estão vendo aí na tela, a gente aprendeu a, a, a errar junto, a gente, a gente formou casais, transformou casais, né, virou outras coisas, a gente teve filhos juntos, estamos ganhando peso juntos, estamos descobrindo, poxa, a minha história, que eu tenho para contar como artista, é aqui, essas pessoas aqui, que estão aqui, nesses quadradinhos aqui, isso é muito valioso, pelo menos para mim, enquanto Goiás também, enquanto a nossa herança, o que a gente deixa, é, é, é muito, vai continuar sendo, né, é uma pena, é que, a gente não tem esse olhar institucional, para, para, para a valorização disso, disso e várias outras coisas aí, que a gente vê no Goiás, e no Brasil, que, infelizmente, estão passando uma outra pandemia, uma pandemia, uma pandemia de descrédito, de desvalorização, que atinge, puxa, que enfraquece também, nossa respiração, nosso ar, também, é isso. Eu queria, queria falar só um pouquinho, pode falar, porque, assim, muito bacana o que a Isabela falou, porque tem um olhar, é, muito delicado aí, de níveis, de sofrimentos, nesse processo, né, então, assim, é, a gente teve uma aprovação de, de, de projeto que segura a onda um pouco, né, pelo menos para não desmantelar tanto, é, mas artistas, é, de todos os graus e, e condições, assim, né, que num momento que estava acontecendo um desmantelamento muito forte, aí eu comungo muito do, do que o Abílio falou, né, antes da pandemia, é, havia um desmantelamento da cultura, né, da arte sendo feito propositalmente, né, a gente tem sofrido isso ao longo dos anos aí, algo que a gente, há alguns anos atrás, a gente estava começando a construir uma estruturação no Brasil, né, em todas as regiões, eu lembro que a gente participou muito do, dos encontros da rede, de teatro de rua, de festivais na, na Amazônia, em, em, em Porto Velho, né, é, então, assim, havia uma, uma discussão e um pensamento como a gente, a cada vez mais iríamos nos estruturar e também, é, descentralizar as verbas pensando nas regiões menos assistidas. Então, um trabalho muito importante estava sendo feito, né, oportunizando regiões e coletivos e artistas que nunca haviam tido uma aprovação de um, de um projeto, por exemplo. então, a gente continuassemos desse modo, eu acho que a gente estaria numa estrutura que uma pandemia, como tem afetado o mundo e nós também, é, talvez a gente tivesse um pouco mais de fofo para aguentar, passar, né, e é muito sério isso que vem acontecendo ao longo dos anos, porque não só a pandemia vai deixar um atraso, um estrago, dores, mas o desmantelamento cultural no país vai deixar 200 anos de atraso, assim, né, isso é muito sério, então, assim, há artistas e coletivos e grupos que têm fôlego que ainda resistem e tal, mas a gente está perdendo muita gente importante, porque já estão velhos, porque o que os anos passam, nós já somos quase terceira idade aqui, então, assim, como esses jovens artistas estão chegando e vai ter um fôlego para construir, sabe, para resistir, para perceber que é importante a cultura e a arte nesse país, no mundo, para as pessoas, que estão ligadas à questão de saúde, estão ligadas à questão de identidade, à questões sociais, a arte está ramificada em todos os setores, né, da nossa sociedade. Quem vai dar essa importância? Quem são esses artistas novos que vão ter esse olhar e garra, né? É muito preocupante o que a gente passa, eu acho. Mas a gente também é igual a Erva Dania, mas não sobe, não. Vai indo, assim, tentando se calar, né, que a gente vai. Vamos então passar as despedidas, numa live, estou lembrando aqui, alguém falou que o artista é como o Cupinho Cipriano, a gente sempre renasce e sai por aí, né, atacando e sendo mais forte. Vamos então passar uma rodada só de fronteira ao final, então vamos começar pelo contrário, começando pelo Lázaro, depois Hélio, vai lá, Lázaro. Então, queria agradecer muito, queria agradecer muito quem está aí, nos acompanhando aí no YouTube, agradecer você, Flávio, agradecer o FG, todos nós aqui nos graduamos no FG, todos nós estudamos lá, alguns já fizeram suas poses lá, primeiro espetáculo no escuro, a gente saiava num espaço da UFG, então o FG, de uma certa forma, faz parte também da nossa trajetória individual e da nossa trajetória coletiva. Agradecer a todo mundo que está em casa e valeu, é isso aí. Grande beijo. Então, pessoal, beijão, obrigado pela presença de vocês, estou vendo aí que tem o Michael Valin, está ali também, Michael foi também fundador da No Escuro, hoje está aí na UFG, na TV UFG, e vários amigos aí também no chat, está bem animado, um beijão para todos, tchau, tchau. Gente, então, só vou dar um recadinho, aproveitar e fazer um mexan, que a FETEG, ela está com a programação do Ocupa FETEG, e a gente vai oferecer uma oficina de bonecos lá, na última semana do mês de novembro, então vai lá no site da FETEG e procura, oficina de bonecos, quem está querendo ou interessado, começa lá que a gente dá os caminhos, tá? E muito obrigada, Flávia, obrigada, Eduardo, que está aí atrás, todo mundo que assistiu, perguntou e acompanhou, um beijo para todo mundo. Até. Tchau, gente, obrigado por tudo aí, obrigado, Flávia, assim, como é valoroso um projeto desse tipo, dessa maneira, assim, né, um valor de registro e de discussão, obrigado pelo convite, por essa importância, né, que você nos dá, e que esse movimento continue, né, vida longa ao, ao seu projeto cultural, as discussões culturais da UFG, e obrigado, até mais, até a próxima. Obrigada também, Flávia, Eduardo, UFG, também fui aluna da UFG, também trabalhei na educação à distância, na UFG, depois, como professora, então, é uma relação de carinho, de aprendizado, né, obrigada a todos que participaram, tiveram aí conosco, Obrigada, Flávia, uma honra, muito obrigada, viu, muito obrigada pelo, pelo seu olhar aí, tão, tão carismático, tão generoso, artístico, abrindo espaço para tantos artistas, então, muito obrigada mesmo, prazer, uma honra estar aqui, viu, obrigada, obrigada mesmo, e um beijo para todo mundo, que esteve conosco hoje, nessa conversa tão bacana, obrigada, obrigada mesmo, um beijo. Bom, eu que agradeço, falei com vocês, já estava na nossa listinha há muito tempo, né, dizer que, com felicidade por tê-los aqui, a casa está sempre aberta, inclusive, para o ano que vem, temos transmissões de espetáculos, se vocês quiserem, né, a gente não sabe como é que vamos voltar, né, vamos voltar aos poucos, mas, por enquanto, nós estamos também transmitindo direto para o Centro Cultural, sem público, uma forma também dos artistas exercitarem, né, então, a gente, no escuro, é sempre muito bem-vinda, né, na UFG, no Centro Cultural UFG, vou terminar a live com uma frase do Marcos Lotuf, sem arte não há cidadania, então, é isso, gente, a luta é diária, constante, a gente é importante, sim, e a gente tem que ter força para lutar contra o que vem acontecendo e colocar, né, vamos dizer assim, a cultura e as artes no seu devido lugar, que é o lugar de essência de qualquer sociedade, tá bom? Então, beijo grande a todos, beijo grande ao público e fiquem com Deus, até a próxima! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Obrigado.